Os reformistas sem reforma. Estamos tendo uns reformistas que, reformados cada vez mais, sempre rumo ao progresso da moda, revolucionam seus posicionamentos e abrem mão até das reformas. Uns nas ações, outros nos programas e ações. Uma grande festa da democracia com os embriagados de nazismo, fazendo seus ensaios em nome do Deus Pneu ou de qualquer candidato à nazi da vez, famintos pela atrocidade, pelo apocalipse nazista e pela mitologia que for, desde que siga os comandos do capital. Enquanto brancos arianos ou qualquer outro grupo nazificável, em sua maioria também são vítimas, em busca de supostos privilégios que só quem tem pra começo de conversa é que sabe que não precisa nem se preocupar com teto e comida, nem com frivolidades de grandes cifras pelo resto da vida. Mas os gados dos nazi, cada vez mais flexem suas raças, não deixam de ser problema por fortalecerem quem fortalecem e por serem potenciais nazis ou aliados. Quando os nazis de cima, pela ditadura, de vez decidirem e conseguirem. Em meio às suas danças do acasalamento da dessaúde mental, com a encarnação do fucking diabo ou algo assim, os mitos ganham força pintando com seus pintos, e também com mitos e outras variações de mentiras, e também empoderando mulheres, cis por enquanto, é claro, pra terem poderes fálicos nessa sociedade toda cagada e cada vez mais morta, e infelizmente não mais mortal, contra os pouquíssimos orquestradores da barbárie e de suas variações nacionais, ou patriotas, acho que tanto faz. Em meio ao nascimento, parido pela pura proibição do aborto, o ovo da serpente de Rosemary está confortável se revirando, cochilando só mais um pouquinho antes de sua luta final contra nós, que talvez seja decidida logo que ele sair do ovo? Não sabemos, e acho que não, e talvez que nunca, mas os reformistas que sequer viram antifascistas, por exemplo, respeitando os processos de cada pessoa, esses reformistas sequer alardeam sobre o ovo da serpente, fresco do parir eleitoral, mostrar que seria o ovo daquilo que sempre avisamos que era. Os reformistas sem reforma, alardeados pela pedra no caminho, que chamam de ovo, mesmo o ovo estando logo atrás da pedra, sendo muito maior e tudo, e vibrando, quase trincando, e tudo, mesmo com um diagnóstico quase que escrito em fumaças da Disney no ar, e nos sinais que um talvez possível o deus pouco potente tá nos dando. Esse tipo de reformista, peculiar em seu presente, continua cantando a vitória das urnas que, sinceramente, risadas. E aí O que é isso?